Ai, até que enfim, né? Minha filha, o céu já vai embora, cara. Daqui a pouco começa a chover. Ó, tá todo mundo de biquíni já. A gente já entrou na piscina, já saiu, já tomou tererê. Não, eu entrei na piscina e meu cabelo molhou, tá? O meu cabelo já tá quase seco de novo. Tá, gente? Nossa, mas nem me morrem todos. Demorou, demorou. A gente combinou no horário, todo mundo tava aqui no horário já com biquíni. E você... Atrasada com o cem. Cadê sua biquíni? Cadê sua mochila, suas coisas pra gente trocar? Eu deixei... Amiga, mas a gente... Mas olha, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia assistir um filme. Né, que calor com esses sols? Miga, não tem nem relacionado lá na sala? O quê? Trovão, mas chove. Então a gente é um profissional, antes que comece a chover. A gente tem que deitar no sofá e assistir um filme. Amanda, a gente fez até 30 graus. A gente fez até um grupo pra gente ir na piscina. E você tá... Margot, você já chegou atrasada. Você já sabia que era pra gente ir na piscina. Por qual motivo? Que você não quer, cara? Que chata. Não é, gente, não é. Porque eu lavei meu cabelo ontem. É só prender e não molhar. Amanda, eu tô com amor e não cabendo na piscina. Amã, só prender. Vamos olhar ou só prender? Não, não, só prender. Tá, vai. Pega lá um biquíni meu, já que você não trouxe. Não, gente, eu acho que não faz uma ideia. Sério, de verdade, eu podia fazer qualquer outra coisa, menos isso. Por que eu não faz uma ideia? Não, então por que você aceitou vir aqui, tipo... Por quê? Eu queria ver vocês, ué, né? Mas avisar. Amanda, vai, vai. Vai colocar um biquíni. Tá bom, então. Vai lá. Isso. Vem junto, você. Tá bom, a gente vai junto. Mas você vai colocar o biquíni e a gente vai na piscina, tá bom? Claro, claro. Hum. Ó, deixa eu falar. Vai colocar logo. Não, eu quero falar com você. Falou o quê? Eu quero conversar. Vai colocar o que? Ai, gente, é meio chato de falar isso. Por quê? Ai, gente, o que que tá acontecendo? Ah, já sei. Por quê? Você tá de Chico. Quê? De Chico. Que é Chico, mulher? Você tá sangrando. Meu Deus, tem que falar Chico. Mulher parou em 2000. Em 1999. Não, mas é assim... Você tá menstruada? Amiga, só tá em mulheres aqui. Todo mundo aqui menstrua. É normal. Sério? Que você fez toda essa enrolação. Falou do cabelo, falou de axil, foi só porque você não queria ir na piscina que tá menstruada? A menstruação não vai proibir você de entrar... Não vai impedir você de entrar na piscina. Mas sei lá, é meio chato. E outro, por que você ficou com vergonha de falar pra gente? Somos suas amigas, né? Mas enfim, a gente presta um AB, um absorvente, você entra na piscina e todo mundo se diverte. É, a gente só tem meninos. Isso? E todo mundo aqui menstrua. Tá. Tá bom? Pode ser. O que que foi? Dá uns negócios aí. Tá, pera? Meu Deus do céu, amiga. Você tá menstruada, você não tá morta não, velho. Relaxa. Então, o biquíni tá aqui, o AB e o absorvente. Tá bom? Muito obrigada. Vai lá. A Amanda tá demorando, né, gente? Nossa, pra caramba. Nossa, você tem que demorar tudo isso pra colocar um biquíni? Ela não aproveitou nada nessa tarde. Sim, ó, o tempo tá fechando e a gente nem conseguiu aproveitar a piscina direito. Mas enfim, né, pelo menos ela chegou, né, a gente conseguiu convencê-la. E tipo, nada a ver, ela tá com vergonha por conta disso. Parece que a gente... Coisa de mulher, gente. Coisa de mulher. Mas tá, nós os quatro somos amigas. Ela não diria ter essas vergonhas com a gente. Olha aqui. Uhul! Nossa, amiga, que demora, hein? Aí, ó, pronto. Morreu? Não, não, não morreu. Amiga, não tem nada a ver. Tipo, ai, nossa, eu tô menstruada. Ai, cara. O quê? O quê? O quê que foi? Nada, nada. Não foi nada. Eu acho... Eu acho que você parou com o penhão, com essas coisas. Por quê? Não é, porque tá o Wellington em casa, seu pai em casa, tua mãe, sei lá, mas tem aqui. Meu pai tem três filhas, ele tá bem acostumado. A minha mãe e a mulher também, menstruou também. E o Wellington, ele tá lá com o fone dele, ele nem escutou. E o quê que tem se ele escutasse também, né, minha filha? Eu acho chato, né? Quer entrar? Vamos entrar. Vamos entrar? Eu vou dar uma sentadinha na cadeira e somar um sol. É, que sol. Boa sorte, amiga. Que sol, meu amor. Boa sorte, vai lá. Eu acho que você vai pegar um sol, assim. Eu acho que você vai sair daqui. Nossa, depois você vai ficar preta. Vai lá, amiga. Nada a ver, né? Ela muda bobinha. Tá, mas ela nunca teve vergonha com essas coisas pra gente. Ela não, ela nunca. A gente sempre teve essa liberdade. Tipo, comentou sobre menstruação, tipo, nada a ver. A gente menstruou junto, no mesmo lugar. Mas enfim, né, fazer o quê? A gente não vai pegar e ficar obrigando ela também, entrando na piscina. Vai, Manueli, entra logo, vai. Você tem que ser a corajosa. Tipo, o tempo tá feio, parece que vai chover. Mas tá calor, vai. Pode entrar. Nossa, gente, o tempo deu uma fechada, né? Acho melhor a gente entrar na água logo. Ó, a gente vai... Entra logo, Amanda. É sério, gente. A água tá quentinha. Vai, entra você primeiro. Vai, amiga. Eu vou lá falar com a Amanda antes, tá? Contra primeiro. Tá. Tá, mas entra primeiro. Vamos lá, brincada. Aí vai que... Tipo, ela fica com vontade, tá? Vou lá falar com ela. Amiga, daqui a pouco vai começar a chover. Tá ventando, o tempo tá bem feio. Vamos lá, entrar na piscina. Só um pouquinho. Um mergulho e a gente já sai. Tá, pode ser. Eu vou... Ah, eu tô com a B. Você tá de absorvente. Então só vocês aqui. É, amiga. Tipo, só tá a gente aqui. Tipo, se fosse com outra pessoa que não conhecesse muito, eu não ia. É, tipo, se fosse alguém estranho, eu até te entenderia. Mas tá só a gente aqui, amiga. A gente sempre fala sobre isso. É de boa. Vai, vai. Tá bom, vem. Vamos entrar na piscina. Gente, olha quem chegou. A gente vai chover. Então, a gente tem que entrar antes que chova. E outra, a gente vai entrar na piscina aqui que tem que molhar a chuva. Não, é sério, amiga. A gente até colocou o Francesco dentro da piscina. Tipo, assim, tava muito quente. Sim, e aí? Tá gostoso, né? Ai, gente, vou lá pra vocês. Eu e o Alan, tipo, a gente tá, tipo, sério mesmo, assim. Eu não dei muito... Eles vão até no show do Lança, então, né? Sim. Eu não dava muita fé nele. Só eu e ele, tipo, rolê de casal. Nossa, rolê de casal. Eu ia pra balada. Não é balada, é um show. Não, é um show do Lança. É super romântico. Eu também acho. Eu acho romântico. Eu acho romântico, né? Mas, enfim, tipo, eu não botava muita fé antes. Mas agora, tipo, a gente... Nossa, você sonhou, né? Não, nem eu quero. Mas, tipo, enfim. Enfim. Ele mandou flores, tipo, onde o João veio pra mim? Ai, muito romântico. Ai, muito romântico. E o seu namorado, não é? Que namorado? Que namorado? Gente... Namorado barra... Só eu estou real. Eles estão quase namorando. É, tipo, assim... Ah, desculpa. Não, eu tô namorando, na verdade. Pra mim, você tá... Pode jogar uma roda na minha cara? Mas, pra mim, eu prefiro, né? Aliança. Cadê a aliança? Cadê a aliança? Cadê a façalionária? Tô na piscina, não tenho medo de perder. A solitária, eu perdi. Você não ficou com mais ninguém que vem? Não, eu tô, tipo, séria, séria mesmo. Só não rolou pedido. É, porque como a gente era muito amigo antes, sabe? Daí, depois que a gente, tipo, já era amigo, a gente começou a ter alguma coisa... Gente... Eu acho que, tipo, sabe? Vocês estão vendo isso na piscina? Tá começando a garuar. Tá vendo? Tá ventando. É melhor a gente sair. Eu também acho. É melhor a gente sair da piscina. Mas que começa a chover mais forte. Tá, pera. Eu vou pegar uma toalha, tá? Aí, pra gente sair. Gente, começou a chover muito, meu Deus do céu. Ai, que ferra. A gente podia ir lá, né? E tomar um banho. Ah, meu Deus do céu. Tá feio, já. Gente, começou a cair o mundo. Foi praga sua, né? O que é isso? 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 Atenção! Ai, meu Deus! Amanda! Coitada. Coitada. Tadinha. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Gente, começou um temporal aqui na nossa cidade. E a Amanda ainda tá trancada no banheiro. Olha lá. Caiu até o vaso. Caiu tudo. Eu vou tentar deixar alguns vídeos. Calma, gente. Mas e a Amanda, né? Amanda! Ah, você tá bem? Dá licença, deixa eu aqui. Amanda, tá tudo bem, cara. Isso acontece. Amiga, a gente não tá quer te ajudar. Não tá comigo. Você precisa de ajuda? Quer um outro sorvete? Vamos tomar um banho, amiga. Quer tomar banho? A gente vai lá pra dentro. Não, acabou a luz aqui. É, aqui começou o temporal. Acabou a luz de tudo. Eu quero ficar aqui. Amanda, vamos logo. Vamos lá pra dentro. A gente deixa você ficar sozinha, mas pelo menos vamos entrar. Vamos tomar um banho. Tá sem luz. Tá muito frio aqui fora. Ai, amiga. Vamos, Amanda. Por favor. Pode entrar. Acabou a luz? Sim. Tá aqui no escuro, doida. Não é, aqui. Não tem no escuro. Amanda. Amiga, senta aqui. Amiga, deixa eu te ver a gente conversar com você. Presta atenção. Olha aqui. Eu menstruo faz anos. Você menstruou faz anos. Inclusive, quando você menstruou, pela primeira vez eu fiquei sabendo. Quando eu menstruei, pela primeira vez eu fiquei sabendo. Igual todas as meninas do grupo. Inclusive, a Camila que nem tá aqui. Cara, a gente nunca teve esses B.O. pra falar sobre menstruação, sobre menino. A gente toma banho junto. Quando a gente fala sobre menstruação vazou. A gente fala sobre depilação, sobre gelé. A gente fala sobre tudo. Não tem problema. É isso. É normal, cara. E, ó, fica tranquila, tá? Isso aí vai acontecer até você envelhecer. Vai ter muitos anos ainda. Ou quando você ficar grave. É, vai ter muitos anos ainda pra você menstruar. Então, tipo assim, se você não agir como algo normal, nunca vai ser normal. Vai ser horrível pra você todo mês. Porque vai vazar. Exatamente. É normal vazar. A gente, às vezes, vai querer ir na piscina, vai estar menstruada. Tá tudo bem. Sei lá, é que eu fiquei chateada, tipo, pela situação, entendeu? Sim, eu sei, mas é tudo bem. Eu me imaginava que isso ia acontecer. Não, relaxa. Mas tá tudo bem. A gente não se importou. Tá, vamos entrar agora. Tá frio, né? Tá caindo o mundo lá fora. Vamos tomar um banho. Aí depois a gente conversa e a gente vai assistir um filme. Já que você queria tantos filmes antes. Tá, meninas. Obrigada. Me desculpa pela situação. Ai, meu Deus, eu tô com culpa. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.